A Comissão de Rússia Governo está o plano do orçamento da manutenção do trator no rádio de irrigação xíria. Dadao não é a agricultura barra que abandona nada no tos, que é o trator avaria no governo que lhe dá o manutenção do agora. Não é o presidente da Comissão do Parlamento Nacional que trata o assunto de economia no desenvolvimento. Rússia do governo a total prioridade do setor de agricultura no tal orçamento da manutenção do trator. Nohadia é a agricultura xíria, não é a fasilita agricultura xíria atua lá natar, onde bale a saia produsão e rai laran. E a todo o território, que é o fato em barra que não precisa ter o governo de atenção, incluímos Natar Bora. Natar Bora é o fato em potencial, e o rai potência para o fato de Natar, de Ralo Tós. Não é o fato em suba governo, de Ralo Tós. Deputado Nemos, o governo do nosso orçamento para manutenção Tractor Cira, o de açaí produção agrícola e Timor-Leste. A produção é um problema para as condições. A fiscalização é bem, mas a comissão vai ser um problema para o terreno. Quando a cidade acontece, a audiência do Ministério da Agricultura vai ser um assunto para as condições. Para as condições do município, para as condições do município, para as condições do município, a aplicação das doenças e das condições godas do município que nós fazemos. Para as condições que nós fazemos para a produção sustentável, nós garantimos que nós minimizamos como fazer os mercados para preencher os recursos e melhorar o funcionamento para isso mesmo. Esperemos que, o método, só deve ser o caráter. Então, o uso para o orçamento do Cernabema, que será tal, já em 2024, vai ajudar a manutenção do Cernabema máxima e a máquina de tratamento. Para que o serviço do Cernabema máxima, para que a produção seja ridícula, limita os problemas do Cernabema que tem a pobre agricultura. E a Tínangnei, o governo propõe o ZEBA, o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca, no Floresta, o montante, tocon, ronulo resim, limaliu, o difaga da categoria Sirhanesan, funcionamento no desenvolvimento institucional, milhão, walo resim, agricultura, horticultura, café no plantas industriais e anuais, milhão, sanulo resimida, pecuária, veterinária, no tecnologia, milhão, iderecim, pescas, aquicultura, no gestão recursos aquáticos, milhão, iderecim, no gestão sustentável recursos florestais, basic, milhão, rua. Simão Simenez, Marito da Costa, Jemen.